Bom, como faz tempo, umas duas semanas inteiras que eu não faço uma citação, hoje vamos de Wittgenstein, um filósofo austríaco, um dos grandes do século XX. Aproveitem porque essa serve para todos, para vocês na casa, para vocês em casa, para os humildes e poderosos da hora. Nada é tão difícil quanto não enganar a si próprio. Nada é tão difícil quanto não se enganar a si próprio. Dito isso, Mirla, está na hora de avisar que quem foi eliminado pelo público essa noite foi o Tom. Tchau, tchau.